Como elaborar um plano de negócios Parte 4 O plano de marketing O plano de marketing é a forma estruturada como a sua empresa irá ofertar seus produtos e serviços. Um plano de marketing deve contemplar Descrição dos produtos e serviços Sua qualidade e utilidade Diferenciação em relação à concorrência E inovações Analise-os sob o ponto de vista dos benefícios percebidos pelo cliente. Em qual segmento de mercado você está ou pretende atuar? Qual o tamanho dele? Qual o comportamento do cliente e onde ele se encontra? Como o seu produto chegará até ele? As vendas serão diretas ou por um canal? Como você irá fazer com que seu cliente saiba que seu produto ou serviço existe E que satisfaz as necessidades dele? As formas mais utilizadas são propaganda, promoção, relações públicas, merchandising e venda pessoal. Adequar o preço à qualidade do produto Ao valor atribuído pelo cliente E à necessidade de viabilizar financeiramente a empresa Como a receita é dada pela quantidade vendida multiplicada pelo preço O lucro ou prejuízo pode ser resultado da sua política de preços Como elaborar um plano de negócios Parte 5 O plano operacional O plano operacional define como a empresa irá desenvolver ou comercializar seus produtos e serviços Descreve o processo para produzir, vender ou executar serviços Nessa sessão, devem ser relacionados os equipamentos e materiais utilizados A quantidade de pessoas e o tempo demandado para cada etapa A capacidade instalada é o quanto a empresa pode produzir, vender ou prestar serviços em um determinado período Ela é influenciada por fatores como o número e o preparo dos funcionários A produtividade dos equipamentos A disponibilidade dos fornecedores E a capacidade de distribuição e armazenamento O layout ou arranjo físico define a distribuição dos setores, equipamentos, móveis e pessoas no espaço Se possível, desenhe uma planta baixa Pois explicar com o texto o layout é mais difícil Relacione também os cargos e as qualificações para ocupá-los Se você ainda não abriu a empresa Descreva os cargos necessários e o perfil das pessoas que irão ocupá-los Essas informações irão auxiliá-lo na etapa de recrutamento e seleção da equipe Como elaborar um plano de negócios Parte 6 O plano financeiro O plano financeiro é o resultado final do plano de negócios Pois apresenta em números todas as ações planejadas Se concluir que o negócio tem espaço no mercado O próximo passo é calcular o investimento de implantação Equipamentos, móveis e veículos Os chamados investimentos fixos Reformas e registro da empresa Os chamados investimentos pré-operacionais Recursos financeiros para financiar clientes na venda a prazo E para pagar fornecedores O chamado capital de giro Outro ponto é a análise comparativa entre receitas e custos Fixos e variáveis Identificando o quanto irá gastar e o faturamento esperado Esse levantamento permitirá construir o demonstrativo de resultados Um dos relatórios gerenciais mais importantes do plano financeiro Onde despesas e receitas são colocadas lado a lado Para avaliar se a empresa irá operar potencialmente com lucro ou prejuízo Finalmente, é preciso ter consciência de que quem não mede, não gerencia O plano financeiro possibilita calcular indicadores como o ponto de equilíbrio Que é o faturamento mínimo para a empresa não ter prejuízo O prazo de retorno do investimento Ou seja, tempo necessário para que seja recuperado o capital investido A lucratividade Que é o ganho que a empresa obtém na relação entre seu lucro e a receita total Legenda por Sônia Ruberti